Eu sou a Nádia Rocha, apresentadora do EPO TV e hoje eu estou aqui e vou conversar com o Mário Lima. Olá Mário, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Eu estou ótima. Mário, você já garantiu a sua vaga para o EPO Fest? Ainda não, estou hoje batalhando e tentando pegar minha vaga hoje. E como você está se preparando para conseguir a vaga? Muito estudo, vários livros, treinamentos, principalmente o meu guru no pôquer, o Alexandre Gomes. Muitas dicas, que é o nosso primeiro campeão mundial. Então espero hoje conseguir minha vaga. E qual é a sua estratégia? A estratégia é analisar o oponente. Por mais que você leia, você estude, no momento que você recebe as cartas, você toma a decisão. Você tem que estar preparado para isso. Portanto, o pôquer é um jogo muito de mente. Você tem que estar analisando o oponente mais do que as cartas. O que você faria, Mário, com 150 mil reais em prêmio? 150 mil. Las Vegas um mês, no Belagio. Adorei, vou começar a torcer para ele, viu? É isso aí, Mário. Uma boa noite, muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço, é um prazer.